Tem alguém aqui que é... Tem alguém aqui que vocês estão escutando? Deixa eu pegar de surpresa... Deixa eu pegar de surpresa... Ele tá fuçando... Você me viu? Você me viu? Um pouquinho... Um pouquinho... Olha aí, rapaz... 8h20 já... Puxa da vida, hein? O que você tava fuçando aí? O que você tava fuçando? Cadê a dona Rafa? Cadê, meu amor? Eu não acredito... Que você tá melhor? Tô me dando de dor aqui... Aqui e aqui... E aqui eu vou até passar a tomada... Não vai estar na água... Os antibióticos ontem à noite você tomou? Os de meia também... Ah, é? Tá indo bem, então... Muito bem... Opa... Olha o vento... Opa... Olha o vento... Eita... Noz, hein? Já tá de queda, filho? Ah, eu venho cedo, né? Quem cedo madruga... Os anjos ajudam... Olha o nosso jogador de futebol... Número 1 da seleção brasileira... Olha... Olha o meião dele... Você tá achando que ele é fraco, né? Olha o meião desse garoto... Olha... Olha o meião desse garoto... Oi... O que que é aquilo ali? Uma espátula pra encaixar o sapato? O que é aquilo ali? Se... Se... Se não tiver aquilo ali... Não quer... Ele usa a espátula, velho... Pra encaixar o sapato... Eita... Nóis, hein? Vida de véia, né? É fácil não, bicho... Olha lá... Olha a espátula lá... Olha... 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 Pega por trás ali... Olha... Rapaz... Que é por... É por 32 e calça 38... Não tô entendendo isso... Oi, vô... Ah, já? É... Olha lá... Mas vai de carro? Você que sabe... Qualquer jeito nós vamos... Tá bom... Pode apelar de bicicleta de carro... Nós vamos... Você pegou a oferta? Pegou o quê? A oferta... Peguei... Tá certinho... Muito bom... Vó... Fica com Deus... Ó... Dá tchau pra dona Elza... Hã? Dá tchau pra sua esposa... Tchau... Ah... Tchau... Deus te abençoe... Tchau, meu amor... Tchau... Vai com Deus... Fica com Deus, tá? Olha... Eu vou tirar aquele molho de macarrão ali... Escozinho um pouquinho de macarrão... Porque você gosta de fazer só carne... Não vai dar certo... Não vai dar certo... O avô não gosta também... Aí vai ter que fazer arroz... Tudo... Eu não tô gostando... Tá bom... Ó... Mas você espera eu pra cozinhar o macarrão, tá? Que eu vou fazer... E aí pessoal... Bora pra missa? É... Esquentando o veículo do seu anésio... Seu anésio... Todo ali ó... De boas... Daqui a pouco ele me xinga... Fala assim... Ô... Vai filho... Vai... Tira logo esse carro pra fora... Vai... Rapaz... Vai... Ó... Ó... Nosso garotão... Ó... Aí vem o nosso garotão... Vamo seu anésio... Vamo pra missa... Seu anésio... O vovô do Brasil... Vai fazer umas... Vas orações... Nosso garoto... Menino bom hein... Ó... Beleza? Beleza? Beleza... O que que cê tá caçando aí? Hã? O que que cê precisa? O que que cê precisa? Seu relógio? É... Seu relógio? É... Tem a caixinha... Tá aqui ó... O relógio lá dentro... Vem cá... Tá lá no quarto... Aqui ó... Ó... Eu... Eu... Eu coloquei em outro lugar... Ah... Tá bom... Aqui ó... Ó... Aqui... Tá bom... E aqui ó... Ô caramba... Uns dois... Vamos pra missa pessoal? Bora pra missa? Bora pra missa? Nossa... Vovô... Esse seu relógio aí... Ele é diferenciado hein... Ele abre? Tem que... É lógico aí... Ó... Vão ver? Ó lá ó... Gente pras nós... Ó lá... Falta um pouquinho... Falta um pouquinho? Escuta... Vocês não vai então né... O Anésio javaíno... O Anésio javaíno... Pegou e foi embora... O sangue não deu pra mim... Vovó... Pega a chave ali ó... Pode ir que eu vou fechar... Vamos junto... Vai lá pra ele... Que ele sai e vai embora... Que saco que ele... Vamos junto... Vamos com calma... Ah... Vamos com calma... O Anésio a gente pode fazer alguma coisa com calma... Era tudo certo. Vamos fazer uma oração, vamos rezar, que vai fazer tudo bem. Mal chegou da missa e já vai tomar vinho? O quê? Tava na missa até agora, rapaz. Não, mas eu já devia ter tomado lá, não, aqui. Toma, toma. Vê se ela vem pra ela tomar primeiro. Por que ela tem que tomar primeiro? Pra ver quanto que vai ficar pra mim. Pode tomar, depois ela põe pra ela, pode tomar. Não, não vou esperar. Você acredita? Ele não toma antes da avó. Você põe o vinho ali pra ele, ó, e não toma. E minha avó daqui a pouco tá fazendo um macarrão, que ela fez um molho antes que eu mostrei pra vocês, ó, tá aqui, ó. Esse molho. Daqui a pouquinho vai sair um macarrãozinho desse, ó, do melhor que tem. Aí, vó. Tá te esperando, ó. Não, tá te esperando. Falou assim, ó, eu não vou tomar antes que a avó não vim tomar, ele falou. Acredita? Ele falou assim, aí eu sei quanto que fica pra mim. Sabido, velho. Sabido. Você tem o tempo pra fazer? Agora, agora. Opa, lalá. Opa, lalá. Opa, lalá. Agora eu vou tomar minha parte. Deixa aí que eu vou tomar minha parte agora. Então pega a garrafa lá, porque aqui, o mal é uma mulher e a boca, olha aí. Ah, bebeu demais, hein? Bebi demais, sim. Ô, vó, esse molho aí, vai esquentar ele? Nossa, tá supim. Tá supim, hein? Tá gostoso. Deixa eu pegar queijo aqui, pra mim não se esquecer. E coisa e coisa e tal, eu vou lá fora fritando o bife. Só que não vai ter cebola, hein? E eu não vou ficar picando cebola agora. Vou falar com ele, ó. Ô, vô, a avó vai fritar bife. Quer que eu faça milanesa, cara? Eu quero. Quer? Nossa! Mas tem jeito? Tem. Esse bife aí? Tem. Mas ele não dá pra fazer de panela? Não, esse aí eu ia fritar. Mas pode passar no coiso e fazer milanesa. Nossa, então eu quero, vó. Mas tem bife pra mim? Deve ter, acho que tem quatro ali ou cinco. Ah, então frita tudo. Sei. Bife milanesa com macarronalha da vovó. Ah, eu lembro daqueles domingos que juntava toda a família pra fazer uma macarronada. Comer um bife a milanesa. Hum, uma maionezinha da avó. Rapaz. Eita só.